Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. O vídeo de hoje é um vídeo, gente, olha esses tecidos, olha esses tecidos. É um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia e eu escolhi tecidos com, né, nem preciso dizer, olha a cara do verão, isso daqui já tá cara do verão. E já vamos começar aí com tudo nossos projetos de primavera-verão, tá? Todos esses tecidos que eu escolhi, gente, já corre comprar porque vocês sabem que lá no Saia de Saia eu acabo postando aqui e quando eu posto já acabou o tecido, né, se aí você se comprava comigo. Então já compra, guarda pra gente fazer nossos projetos. Todos esses projetos aqui vão sair três, eu não sei se vai sair três vestidos, dois vestidos eu tenho certeza. Inclusive, as meninas lá do grupo do WhatsApp já escolheram o modelo que eu vou fazer, tá? Um dos modelos que eu vou fazer. Vai ter um outro modelo que eu já sei, elas não sabem, é surpresa até pras meninas lá do grupo, tá? E este daqui eu estou na dúvida se eu faço um vestido, uma calça, porque eu já vou falar que tecido que é e mostrar de pertinho, tá? Então, quando chegar nele eu falo. Vamos começar aqui, gente. Pra quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja onde vende tecidos, aviamentos, roupas prontas, bolsas, sapatos, gente, tudo, vende de tudo lá. Então, se você não sabe costurar e você quer comprar no Saia de Saia, você vai encontrar roupas prontas, lindas, maravilhosas lá e você já sai já arrasando. Então, não tem desculpa. Pra quem quer comprar tecido, já tem os tecidos, os aviamentos, você encontra tudo lá no Saia de Saia. Eles têm duas lojas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Se você for próximo de uma das lojas, vale a pena você ir na loja, porque na loja tem muito mais coisa do que no site, tá? Agora, se você não mora perto, mora longe, que nem eu, aí você vai pelo quê? Vai pelo Instagram, que a Lu tá sempre postando as novidades lá. Vai pelo WhatsApp, ó, segue o WhatsApp aqui da Rô, só chamar ela que ela manda foto de todos os tecidos pra vocês, ela é um amor. Então, gente, não dá pra comprar indo na loja física, compra pela internet, pelo site também, tá? Então, tem várias opções aí pra você comprar no site do Saia de Saia, na loja. E, gente, não dá pra ficar sem os tecidos de lá. Eu adoro os tecidos do Saia de Saia, sério. Quem me acompanha aqui sabe, né? Já falo aí que o Saia de Saia tá aqui com a gente desde o começo do canal, praticamente. E sempre fazendo peças aí com os tecidos. E esses tecidos, eu escolhi os três e eu amei, gente. Eu estou apaixonada nesses tecidos. Vou mostrar tecido por tecido. Vamos começar por este daqui. Olha essa estampa. Esses tecidos aqui, gente, a Lu coloca e já sai, tá? Então, vocês têm que correr. Olha esse tecido. Olha a estampa disso. Ele é um rosa. Olha isso, gente. Ele é um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo aí pra vocês. Porque como eu ligo muitas luzes aqui, né, pra gravar os vídeos, então ele fica um pouquinho mais claro do que ele realmente é. Mas ele é maravilhoso, essa estampa. E é uma viscose. Não é transparente, tá? Então, este daqui com certeza vai sair um vestido. Deixa eu ver se tem um lastano. É muito pouquinho, tá? É assim, tipo, nossa, muito pouquinho. E olha essa estampa, gente, que coisa mais fofa. Então, essa daqui é uma viscose que eu escolhi e vai sair um vestido aqui que vocês vão babar no modelo. Super simples. Gente, até quem nunca costurou vai conseguir fazer esse vestido aqui que eu vou trazer pra vocês, que ele é bem facinho de fazer, tá? Próximo tecido é essa viscoceda, que tem dois tons. Tem esse tom de verde e tem o tom de pink. Gente, eu não sabia qual escolher. Eu fiquei passada quando eu vi esse daqui. Olha essa estampa. Tá muito lindo isso daqui. Tá muito lindo. E também, gente, não é transparente, tá? Dá pra fazer aí tranquilo, sem fogo, tá? Ó. Eu não vou usar fogo. Vai sair um vestido daqui. Esse daqui, ele tem um pouco de elastano, tá? Então, ele estica um pouco. Então, dá pra você fazer várias peças mais justinhas, tal. Também vai sair um vestido aqui. E, gente, eu estou chocada. Olha esse tecido. Gente, vocês não tem noção do caimento disso. Também vai sair um vestido super fácil. Mesmo quem nunca costurou, vai conseguir fazer o vestido que eu vou trazer com esse tecido aqui, tá? Gente, e tem outras estampas, que nem a viscose que eu mostrei. Se você não gosta aí com bichinhos que nem eu, eu amo esse tipo de viscose, de tecido com bichinhos assim, tem outras estampas. Na verdade, tem milhares de estampas. Então, entra lá. Esse daqui, eu sei que tem no tom verde e rosa. Pelo menos tinha até o dia que eu peguei, né? Então, gente, não sei. Corre lá. O próximo tecido é um viscolinho. E olha esse tom de azul. Também não é transparente. E esse daqui, eu tô na dúvida, gente, se eu faço, o que eu tava falando pra vocês, né? Eu tô na dúvida se eu faço uma calça, tá? Porque esse tecido aqui pra calça vai ficar maravilhoso. Uma calça de alfaiataria. Ou, eu não sei se dá. Eu acho que dá a quantidade de tecido. Eu acho que tem 1,80m de tecido. Fazer o quê? Eu não sei se vocês já viram. Tá usando bastante agora. Um conjuntinho de shorts social, bermudinha, né? Mais comprida. Com, tipo, uma camisa que você usa aberto do mesmo tecido por cima. Com um botão encapadinho. Então, eu não sei. Eu estou na dúvida entre esses dois. Como eu já vou fazer dois vestidos ali, eu tô achando que eu vou fazer o conjunto aqui de shorts e camisa. O que vocês acham? Como vocês podem ver, os três tecidos que eu escolhi desta vez, apesar daquela vez que eu cedo até um pouco de elastano, não estamos trabalhando com malha. Para as meninas que reclamam que eu só faço projetos com malha, estamos trabalhando com tecidos planos, tá? Então, essas foram as minhas escolhas, tá? Que eu vou fazer aqui projetos muito legais com vocês. Me deixem aqui, se vocês tiverem alguma sugestão falando desse azul aqui, que eu estou na dúvida. Não sei. Eu vou deixar uma foto passando do conjuntinho para vocês verem aqui na tela, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Passando aí para vocês verem, tá? E os outros dois modelos de vestidos. Um foi as meninas lá do grupo que escolheram. Então, já vai sair. Eu acho que vai ser com este daqui que eu vou fazer. O modelo que as meninas do grupo lá escolheram. E o outro é um modelinho que eu já estou fazendo modelagem dele, para trazer para vocês. Muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão amar todos os modelos. Então, já corre para adquirir o seu tecido e depois não fica sem, tá certo? Olha essas cores. Olha os três juntos, que maravilhoso. Ficou lindo. Eu amei essas cores. Sério, estou apaixonada por essas escolhas que eu fiz. Eu amei. E é isso, meninas. Eu espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui, tá bom? Com provavelmente um vestido, né? Que já está ficando bem quente, já está dando para usar vestido aí. Então, provavelmente eu já trago um vestido aqui para o canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.